Vocês nunca comeram uma salada de manga tão deliciosa como essa? Essa foi a melhor salada de manga que eu já fiz. Vamos precisar aqui de cebola roxa, vamos cortar ao meio e a gente vem cortando em meia lua. Bem fininha, o quanto mais fininha, melhor vai ficar, gente. Marca todo mundo para ver essa salada de manga que eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. Vamos desmanchar aqui as cebolas, vão ficar desse jeitinho. Agora a gente vai precisar de tomate, esse é tomate aqui, é cereja, e a gente vem cortando ao meio e em seguida corte ao meio novamente. Vai ficar assim, bem pequenininho, gente, tem que ficar desse jeito. E olha só, a gente vem cortando e vamos separar aqui ao lado. Agora aqui vamos reservar e vamos precisar de uma forma, vamos passar tudo para essa forminha. Essa forma aqui não é grande, é uma forma pequena mesmo, tá bom? E ela é de salada. Passei já o tomate cereja e a cebola. Agora, pessoal, vamos colocar aqui ao lado e vamos cortar uma manga. Essa manga é a Palmer, vocês podem cortar com a manga da sua preferência, gente. E olha só, ela está bem madura, está maravilhosa essa manga aqui. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? E se vocês sabem aí, pessoal, como escolher uma manga, pode escolher aí uma manga que ela já está bem madura para ela ficar desse jeitinho aqui, gente. Maravilhosa na sua salada. E olha só, a gente vem cortando em pequenos quadradinhos que eu estou mostrando para vocês. Já cortamos tudo, reserva ao lado. Vamos pegar aqui a nossa forma e vamos passar tudo para a forminha, tá bom, gente? E olha só, eu vou colocar aqui também um pouquinho de coentro e também cebolinha. São a gosto. Coloque uma pitadinha de sal. E vamos adicionar também um limão espremido. E a gente aqui, pessoal, vamos misturar muito bem esses ingredientes. Vocês nunca prepararam uma salada tão deliciosa como essa, gente. Ela é incrivelmente maravilhosa. Aqui a gente vem colocando também um pouquinho de azeite. E olha só, já está pronta a nossa salada de hoje. Vou misturar muito bem todos esses ingredientes. Essa salada de manga que eu fiz, gente, foi a mais deliciosa que eu fiz. E recomendo para vocês, tá bom? E olha só, já está pronta, já boa para consumir. Espero que tenham gostado dessa receitinha simples e deliciosa. E muito obrigado por estar aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.